Um corpo localizado aí no CIA, Jorge. Boa tarde, Jorge Araújo. Boa tarde, Zé Eduardo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Estamos com o comandante Edu e também o nosso Robson de Jesus da Informação. Nós estamos aqui no CIA, Zé, onde você já vê nas imagens o rabecão para fazer a remoção de mais um corpo aí para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. O corpo está completamente carbonizado, Zé. Essa via é uma via muito conhecida, é um local de desova. Fica aí nas imediações de uma pedreira, como também numa fábrica de refrigerante. O detalhe é que aí várias pessoas são mortas, são assassinadas. É um local de desova e muitos carros também, Zé, são queimados. Você acompanha aí as cinzas do que restou aí de um corpo. A informação é que não tem identificação alguma, nenhum documento, o que vai impossibilitar um pouco aí o trabalho da polícia para a identificação desta vítima. Nas imagens você observa o pessoal do rabecão. A área já está ali completamente controlada, fechada para que o DHPP possa fazer todo o trabalho. E os policiais da 22ª Companhia também estão no local, até porque há uma divisa aqui entre Simões Filho e em Salvador. Portanto, um corpo aí carbonizado encontrado aqui na região do CIA, Zé. Então, nós estamos vendo aí, me parece que o corpo não está aí nessas cinzas, não, né? O corpo está lá dentro do matagal. A cinza aí, eu não sei se for o carro. Olha, Zé, o corpo está aí. É isso aí, é o corpo? Positivo, positivo. O corpo está aí completamente carbonizado. Os policiais militares aí acompanhando. Olha lá, dá para perceber direitinho. Veja nas imagens que vai acontecer. É verdade, cara. Pois é, o corpo carbonizado aí. Em estado de inchamento total, é isso? Pois é, inchamento. Até deve ter sofrido bastante para morrer, para ter sido assassinado. Eles tiram a roupa, eles espancam. São cerca de três a quatro pessoas que... São pessoas que chegam para... Batem, Zé, espancam, tiram a roupa, colocam no veículo, atiram. E ainda acabam tocando fogo na vítima para ficar realmente irreconhecível. E aí, a perícia técnica vai ter um grande trabalho para tentar identificar de quem é esse corpo. Viu, Zé?